Nós vamos conversar com a estudante de nutrição da Unifal, Giovana da Silva, e ela vai falar sobre segurança alimentar e nutricional. É isso aí, gente, que prazer estar com vocês. Canal Alfenas Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na Unifal de Alfenas para falar de um tema muito relevante que é a segurança alimentar e nutricional. E nada melhor do que uma aluna da nutrição para abordar este tema tão relevante. Tudo bom, Giovana? Tudo bem? Prazer. Eu queria agradecer o convite do programa Alfenas em Rede para estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que eu sou apaixonada, que eu tanto valorizo e gosto. Ainda sou uma estudante, mas acredito que posso contribuir com vocês hoje na discussão sobre esse tema. Certamente. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, Giovana, é sobre esse termo SAM. O que isso significa? Como que foi criado? Então, SAM representa a segurança alimentar e nutricional. O conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é a partir da realização de um direito de todos ao acesso ao alimento. Esse acesso, ele deve ser regular e permanente. E não deve comprometer o acesso a outros direitos, como por exemplo a educação e também a saúde. E para ter esse acesso ao alimento, isso deve respeitar a questão social, econômica e cultural dos indivíduos, bem como ser proveniente de uma produção alimentar sustentável que beneficia a saúde, tão quanto beneficia o meio ambiente. Nossa, então é um tema muito, assim, extenso, né? Vamos começar, então, com relação à segurança alimentar. O que se trata esse termo segurança? Tem, assim, a ver, poxa, fazer com que as crianças deixem de comer um pouco de produtos industrializados, pelo menos nas instituições escolares. O que que vem ser aí com esse termo segurança? Então, o termo, essa questão do termo de segurança alimentar, ele é realmente muito amplo, né? E a segurança, ela vem no intuito de que o alimento, ele é seguro à saúde, ele não traz risco à vida. Então, a gente pode notar a questão dos alimentos seguros, por exemplo, os alimentos isentos de agrotóxicos, isentos da questão de transgênicos. Também abarca a questão dos alimentos isentos de contaminantes, mas ele não seria o foco da questão da segurança alimentar. E no contexto, trazendo um pouco do contexto histórico com relação a isso, a gente tem que, para chegar nesse conceito amplo que temos nos dias de hoje, várias pessoas foram fundamentais na construção do conhecimento que temos sobre o santo. Não poderia deixar de mencionar para vocês a pessoa de Josué de Castro, com seu livro Geografia da Fome, que foi, assim, imprescindível para o conhecimento no Brasil sobre fome, sobre insegurança alimentar. Pessoas muito importantes também marcaram a discussão sobre essa temática, como Herbert de Souza, o famoso Betinho, Zilda Armes, dentre tantas outras pessoas, com reconhecimento a nível nacional e também internacional. Gostaria de ressaltar também a importância das pessoas que trabalham com essa temática a nível local, que, às vezes, elas não têm esse reconhecimento tão amplo, mas seu papel é de fundamental importância. Como, por exemplo, aqui, no ambiente que estamos, na Universidade Federal de Alfenos, eu gostaria de destacar a importância dos estudos e das práticas e execução de segurança alimentar e nutricional que é executado pela professora Valéria Vieira, que ela dedica, dedicou e sei que ainda dedicará muito de seus estudos e suas ações para garantia da segurança alimentar e nutricional. Entendo. Quer dizer que aqui na instituição, né, na Unifal, vocês fazem pesquisas também com relação a essa segurança alimentar? Sim, vários alunos, eles desenvolvem pesquisas acerca dessa temática e também há projetos de extensão que trabalham sobre isso. Desde o primeiro ano que eu ingressei na Universidade, eu já entrei em um projeto de extensão que se chama Horta Comunitária. Hoje ele veio passando por uma modificação de nomes e engloba um programa. Mas a gente trabalha essa questão da segurança e da soberania alimentar a partir de uma Horta Comunitária que é localizada no CEMEI, no Pinheirinho, né, no bairro. Santa Clara. Isso, Santa Clara. E a gente desenvolve ações, mas muitos outros cursos e estudantes também trabalham sobre isso, visto que a segurança alimentar é algo multiprofissional, então ela não é restrita somente aos estudantes de nutrição. Por a segurança alimentar ser embasada no direito humano à alimentação adequada, como é um direito de todos, todas as pessoas podem refletir, dedicar suas ações nesse campo. Entendo, e aí a gente vai, assim, trabalhar principalmente nas escolas e tudo mais, que é onde tem a faixa etária que mais necessita de uma alimentação saudável, porque hoje em dia as crianças querem comer só salgadinhos, sucos produzidos por indústrias, né, refrigerantes. Então, eu acho que é muito importante o papel, tá, do senhorista, nesses casos para orientação dos familiares. O que você poderia nos falar, então, com relação à orientação às famílias dessa alimentação para as crianças? Sim, até falando um pouco sobre isso, eu trago a questão da abrangência do termo de segurança alimentar, pois antes ele era visto somente com a questão de combate à fome, a questão de fome, propriamente dita. Não que isso hoje não seja de suma importância, mas hoje a gente tem visto que os alimentos ultraprocessados, os alimentos que são provenientes de grandes corporações, né, que não beneficiam a saúde, são escolhidos por grande parte das crianças, né, e isso também está relacionado com a segurança alimentar, visto que pessoas obesas, elas não necessariamente possuem essa segurança. Então, a recomendação é que a gente procure sempre comidas que são comidas de verdade, comidas que são provenientes de um sistema agroalimentar sustentável, livre de contaminantes, de agrotóxicos, que respeite a sazonalidade, que respeite a questão cultural. E é igual a gente tem a recomendação daquela famosa frase, né, pra gente descascar mais e desembalar menos, pois isso beneficia muito a nossa saúde. Entendo que isso significa que nós devemos comer mais produtos naturais e menos industrializados, né? E geralmente as famílias, por conta desse dia a dia, né, a mulher muito sobrecarregada, acham mais fácil dar um saquinho de escoito, dar um guaraná, né, a criança do que dar uma banana, dar uma maçã, ou então um pão feito em casa, né? Como que poderia facilitar aquela mãe, pra que ela possa, então, realmente trocar a embalagem pelas cascas, como você disse? Aí é que entra o papel importante da educação alimentar e nutricional. A educação alimentar e nutricional, ela prevê, né, essa questão de trabalhar com todas as etapas, todos os ciclos de vida, a questão de uma alimentação saudável, de uma alimentação que prega a saúde, que favoreça o aumento da longevidade, né? E a partir disso, a gente deve considerar esse alimento desde as práticas de produção até que ele chegue à mesa, né? Não pensar somente no alimento, no alimento que constitui o prato, mas sim de onde veio, como veio, né? E eu acho que a informação é imprescindível, porque a partir da informação, do conhecimento, a gente consegue transformar as coisas no nosso dia a dia. Mas cabe ressaltar que a questão da alimentação saudável, ela não depende somente dos indivíduos, né? É, depende também de questões de políticas públicas e há vários outros fatores que determinam o consumo alimentar da população brasileira. Entendo. Daí a importância da educação, uma vez que a criança aprendendo a se alimentar corretamente na escola, ela também vai querer se alimentar bem em casa, não é isso? E aí entra um papel muito importante de uma das políticas que favorecem a segurança alimentar e nutricional, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, já que muitas crianças, elas não têm um acesso alimentar adequado em casa e esse programa, ele visa o oferecimento de refeições saudáveis, nutritivas para as crianças no seu ambiente escolar, crianças e adolescentes, né? Entendo. Agora, e essa outra parte da população que é a terceira idade, como que seria essa preocupação da segurança alimentar? Porque assim como todas as outras baixas e etárias, né, a segurança alimentar, ela deve ser uma preocupação para todos os ciclos da vida e com o idoso isso não se difere, né? Eu acho que com os idosos é mais fácil essa compreensão do que é uma comida de verdade, porque eles cresceram com isso, né? Sabendo que o alimento, vendo a questão da produção do alimento, é diferente do que a gente observa hoje na geração atual, né? Então é mais fácil deles compreender que o alimento produzido em casa, na horta de casa, livre de contaminantes, ele vai trazer mais benefícios para a sua saúde. E acredito que por meio da educação alimentar e nutricional também isso seja alcançado. Entendo. Agora, qual seria um conselho que você poderia dar àquela pessoa que está viciada, né, no refrigerante, naqueles sanduíches, muita pizza, muita massa? Como iniciar, então, um controle para a modificação desses hábitos alimentares? Então, eu acho que tudo é questão de adaptação, né, de estilo de vida, de paladar, que a partir do momento que a gente consegue compreender aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz benefícios, a gente consegue ir adaptando as nossas questões, as nossas escolhas, né, entender que os nossos processos alimentares, eles podem beneficiar não só a nossa saúde, mas também o meio ambiente, mas também os pequenos produtores, agrícolas, e acredito que por meio disso isso seja possível. Entendo. Giovana, você estava falando que você fez o vestibular, tudo mais, veio morar aqui em Alpenas, mas sua cidade de Natal é outra. Vamos contar também um pouquinho desse seu acesso à universidade, suas origens? Sim, eu sou proveniente da cidade de Congonial, uma cidade pequena aqui também no sul de Minas. Ingracei na universidade aqui na Unifal no ano de 2017, sou muito feliz por estudar aqui, muito grata. Honro muito a universidade na qual eu faço parte, que eu acredito que a universidade é transformadora, porque o conhecimento transforma, né, desde o primeiro dia que eu entrei aqui até os dias de hoje, eu me vejo a cada dia sendo transformada. Entendo. A gente também tem um quadro que é sobre profissões. O que você poderia falar da profissão da nutricionista? Em relação à profissão do nutricionista, ele tem uma atuação muito ampla, visto que a gente tem três grandes áreas dentro da nutrição, seria a nutrição clínica, a nutrição para a alimentação coletiva e a nutrição social. Então, temos esses três eixos de atuação, que eles se distinguem, mas o intuito é sempre beneficiar a saúde das pessoas e das populações por meio da alimentação. Entendo. E hoje em dia, os hospitais têm que ter uma nutricionista, né, a alimentação escolar tem que ter uma responsável e tantas outras indústrias. Então, o que realmente está tendo bastante área de atuação, né? Sim, sim. É bem amplo a atuação do nutricionista. Sem contar a parte acadêmica, né, que também tem o espaço para os professores que já estão especializados nesta área da nutrição. É isso? Com certeza. Entendo. Giovana, então conte um pouquinho para a gente dos desafios da segurança alimentar de hoje. Os desafios, eles são números, né? Principalmente quando a gente visualiza a segurança alimentar dentro de um contexto de pandemia, né, na qual estamos vivendo. Já que a pandemia, ela chegou no Brasil e ela encontrou um país um pouco fragilizado, já com uma crise econômica, uma crise política, né? O Brasil, ele saiu do mapa da fome no ano de 2014, entretanto, estamos caminhando em um sentido inverso, pois a insegurança alimentar, ela tem aumentado e a pandemia intensificou essa questão. Atualmente, a gente tem visto que, pela paralisação das escolas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele não tem chegado a todas as crianças e adolescentes que faziam uso. Então, isso faz com que aumente o gasto das famílias com as refeições, né? E também a questão de muitas pessoas estarem no seu ambiente em casa, né? Nesse momento, mais recolhidos, em home office, né? E muitas pessoas não têm domínio de culinária, de práticas de cozinha e acabam ficando reféns de um alimento comprado, entreprocessado, né? Que são mais práticos de serem preparados. A questão também de que feiras livres em muitas cidades foram fechadas, ao mesmo tempo que supermercados não tiveram-se abertos. Então, isso é um problema que alguns locais têm enfrentado. Então, os desafios, eles são inúmeros, né? Desde a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, como uma das primeiras medidas tomadas no atual governo, na tentativa de fragilizar essa questão da segurança alimentar em nosso país. Mas acredito que isso não nos cala e devemos sempre fortalecer para discutir sobre esse tema e enriquecer e levar isso à quantidade máxima de pessoas, se for possível. Sim, porque a gente pode lembrar, inclusive, que essa segurança alimentar já vem desde aquela época, como você falou, da própria Igreja Católica, as evangélicas, que tinham aquela preocupação de evitar a mortalidade infantil, não é mesmo? Sim, a discussão sobre isso é muito longível. E aí foi tomando forma porque teve todo esse aparato da comunidade, dessa preocupação de acabar com a mortalidade infantil pela dúvida, mesmo pressão. Sim. Gente, é um tema muito bonito, muito vasto. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A Giovana, além de estudante aqui da Unifal, ela também faz poesias, gente. E nós vamos encerrar agora o nosso quadro com uma linda poesia que a Giovana vai nos conceder, fazendo a sua interpretação. Canal Penas em Lede, conectado com o seu coração. Então, essa poesia, eu escrevi ela no ano passado, e ela chama Fome que Alimenta. Ela traz bastante esse tema de insegurança alimentar, estarei declamando ela para vocês agora. Hoje ao acordar, me peguei a pensar. Tem como me aquietar se ao meu redor podem ter pessoas sem ter que se alimentar? E como para essas pessoas eu poderia procurar um completo bem-estar se um prato básico de comida seu dinheiro não é capaz de comprar? Segundo a transição nutricional, a desnutrição está decaindo. Mas nem por isso deixa de estar existindo. Não há como negligenciar. Se ela existe, já nos é motivo para enfrentar. A alimentação é um direito básico de vida. Sendo assim, ela deve ser garantida. E ao garanti-la, teremos a desnutrição que é tão cruel, retratada apenas em vestígios de papel. Mas sem dinheiro para comprar, sem produtos para trocar, sem ter terras para plantar, como será possível se alimentar? Para fazer jus à minha profissão, eu que irei me formar em nutrição, lutarei pela garantia da alimentação, pois a fome me alimenta e eu não me formarei em vão. Pelo direito humano à alimentação adequada vou batalhar, incentivando primeiramente o ato de amamentar, pois por meio dele a equidade vive e a fome se inibe. Almejo minimizar a insegurança alimentar, manifestando-me sobre o legislar e também propondo alternativas para o lar. Famílias, vocês já pensaram em plantar? Posso te dar dicas sobre como cozinhar e sobre como esses alimentos vocês podem melhor aproveitar? Os agrotóxicos certamente irei rejeitar. Os transgênicos, então, nem pensar. De modo que seja oferecido comida e que esta não traga risco à vida. Uma coisa eu não posso negar. Os conhecimentos da fisiologia, da bioquímica e do metabolismo eu quero aplicar. Mas não de forma isolada e sim ao conciliar com o lado político e social que me faz arrepiar. Só assim, então, encontrarei a realização. De exercer a tão amada nutrição. E que minha prática, ao conciliar todo o meu saber, contribua para a garantia do bem viver. Obrigada. Obrigada. Obrigada.